Respeitando o distanciamento social, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo teve todos os espaços ocupados para a primeira celebração de Corpus Christi às 8 horas. Deus no seu amor infinito envia Jesus que vem até o nosso encontro para fazer parte da nossa vida. Por isso a procissão de Corpus Christi, a celebração do Corpus Christi é sempre uma celebração agradecida reconhecendo o amor infinito de Deus e a sua presença em nossas vidas. A celebração de Corpus Christi é celebrada pela Igreja Católica desde o século 8, sempre 60 dias após a Páscoa numa quinta-feira, porque também relembra a última ceia do Senhor com os apóstolos, que foi numa quinta-feira segundo a tradição da Igreja. Tradicionalmente, a procissão do Corpo de Deus era realizada sobre tapetes montados pela comunidade durante a madrugada, de fronte às igrejas ou nas principais ruas da cidade. Mas este ano, em função da pandemia, não foi possível. O próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Nós, como igreja, temos que zelar, preservar o bem-estar e a vida das pessoas. Portanto, neste ano, para evitar aglomeração, não tivemos a confecção dos tapetes, nem teremos também as procissões pelas ruas da cidade, a fim de fazermos frente a esta pandemia que estamos passando. Ao final da missa, o Corpo de Deus foi conduzido para fora da igreja no extensório, onde foi dada a bênção gravada pelo falecido Frei Policarpo. Que o Senhor volva seu rosto para ti e te dê a saúde completa, a proteção e a paz. Depois, foi conduzido sobre o caminhão pelas ruas da cidade. Muitos católicos acompanharam de seus lares a passagem de Corpus Christi. Neste feriado, a comunidade local terá vários momentos para celebrar a presença do Corpo de Deus na Eucaristia. À tarde, então, nós temos o dia inteiro com a igreja aberta, a fim de que as pessoas possam vir fazer sua oração, a sua adoração ao Santíssimo. E teremos as missas às 15, às 18 e às 19 e 30 horas, sempre respeitando todos os protocolos, máscara, higienização e o distanciamento necessário.